O evento foi no auditório da ANSOP em Francisco Beltrão organizado pelos escritórios regionais de Beltrão e Pato Branco da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho Reuniu gestores e técnicos municipais de assistência social, educação, saúde e agricultura além de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR Paraná Hoje é uma formação continuada com técnicos da SEJUF de Curitiba incluindo os 42 municípios de forma mais ampla Mas diariamente os escritórios regionais, tanto de Francisco Beltrão quanto de Pato Branco fazem o acompanhamento direto aos municípios dando todo esse assessoramento técnico para a execução do programa O programa Nossa Gente Paraná é executado pelo governo do estado e pelos municípios em regime de cooperação mútua O objetivo principal é de promover a melhoria das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social A nível de Paraná já foram atendidas 65 mil famílias Mas o que a gente pode afirmar é que em todos os municípios através do cadastro único, em torno de 25% das famílias que estão no cadastro único que para estar no cadastro elas precisam ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos Destas famílias, 25% são atendidas no programa Nossa Gente Paraná